A Miss representa acima de tudo graça, simpatia e carisma. Isso a mulher cearense tem de sobra. Parabéns Melissa Gurgel, você brilhou como um sol e trouxe para o Ceará esse título tão esperado. Mas a La Rose sabe que muito mais está por vir, que vem o Miss Universo e com ele a celebração da beleza de Miss que existe dentro de todas as mulheres. Coleção Beleza de Miss com Melissa Gurgel, exclusivamente na La Rose Lingerie. Coleção Beleza